Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro desta série de estudos sobre os valores para a vida plena. Nós temos nessa segunda etapa, ou no segundo a parte da primeira etapa, um outro elemento que compõe o primeiro valor, que fala sobre a intimidade da relação com Cristo através da oração e da palavra. No último encontro nós falamos sobre a oração e hoje gostaríamos de estender este assunto falando um pouco daquilo que é a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Há um texto, é o primeiro capítulo do livro dos Salmos, que inicia-se dizendo o seguinte, Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e este será como árvore plantada junto a corrente de águas que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto ele fizer prosperará. É interessante que esses três versos, eles demonstram algo que todos nós de alguma forma buscamos. Nós buscamos uma vida de estabilidade, nós buscamos uma vida de alegria e nós buscamos uma vida de prosperidade. E essas três coisas, elas são apresentadas como resultado direto de meditar na lei do Senhor. Mas ele faz algumas considerações que eu gostaria de chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, quando nós decidimos ter a nossa vida orientada pela lei do Senhor, pela palavra de Deus, é essencial que a gente perceba que nós vamos deixar de fazer algumas coisas. Quando nós decidimos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, nós estamos abrindo mão de seguirmos, por exemplo, o conselho dos ímpios. Nós estamos abrindo mão de estarmos vivendo a partir daquilo que é o caminho dos pecadores. Nós deixamos de lado aquilo que é sentar na roda dos escarnecedores. Se nós queremos ter a nossa vida pautada pela palavra de Deus, nós precisamos deixar algumas coisas de lado. E é isso que a Bíblia nos leva a fazer. Ela nos traz a necessidade de deixarmos de lado coisas que não agradam ao Senhor. Ela abre os nossos olhos para aquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida e para aquilo que ele entende como negativo, ruim, destrutivo para a nossa existência. Tanto é que a Bíblia diz sobre si mesmo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que seguirmos a palavra de Deus é sabermos aonde vamos pisar e como devemos dirigir os nossos passos. E eu quero dizer para você o seguinte, se você deseja viver de fato uma vida feliz, uma vida que é próspera, uma vida que é estável, você vai precisar sempre da palavra de Deus. Mas aí vem uma outra questão que a Bíblia coloca para nós. Além de termos que abrir mão de alguma coisa, nós precisamos fazer disso uma prioridade. O texto diz, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia tem que ser prioridade. Ela não pode ser alguma coisa que nós vamos buscar depois que nós fizermos todas as nossas escolhas, tomarmos todas as nossas decisões, fizermos tudo aquilo que nós entendemos que deveríamos fazer. E aí quando tudo dá errado, nós vamos então buscar a palavra de Deus para definir aquilo que nós devemos fazer a partir de então. Não. A Bíblia tem que ser prioridade. Nós devemos buscá-la em primeiro lugar. Nós precisamos colocá-la como aquilo que deve iniciar todas as coisas. A Bíblia não nos leva a deixarmos e fazer as outras coisas, como termos acesso à internet, como buscarmos ler outros livros, ter conhecimento de outras coisas. Não, não é isso que a Bíblia nos leva a fazer. Ao contrário, ela insiste conosco que nós devemos ter a nossa mente aberta e pudermos buscar todas as coisas, mas nós devemos buscar em primeiro lugar aquilo que ela nos fala. E uma outra questão que a palavra de Deus deixa para nós, além de nos colocar diante daquilo que é darmos ouvido a ela e deixarmos de ouvir outras coisas, de fazer com que ela seja prioridade na nossa vida, ela deve ser também a base da nossa existência. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é alguma coisa apenas que eu devo fazer como prioridade, mas que eu devo fazer constantemente. Isso deve ser base na nossa vida. A Bíblia não é alguma coisa que eu vou ouvir quando eu venho à igreja aos domingos. A Bíblia deve ser algo que eu devo buscar continuamente. Há um texto no livro dos Salmos, no capítulo 119, que diz Como manterá puro o seu caminho o jovem? E a Bíblia diz que ele buscando orientar a sua vida pela palavra de Deus.